Olá pessoal, tudo bem? Tudo jóia? Como é que vocês estão? Bom, hoje vamos fazer mais uma parte aqui da Vila Camilópolis em Santo André, São Paulo. Tá chegando agora o nosso canal, aperte o botãozinho de se inscrever que tá embaixo, deixe seu like e aperte os cintos porque estamos começando agora. Estamos começando aqui na Rua Nice, uma rua sem saída. E vamos ver aí, vamos lá exploradinha hoje na região. Então vamos lá. E aí vocês vão notar aqui que é um trecho bem residencial. Com um ponto aqui ali de comércio, mas é um predomínio, o bairro é residencial. Então vamos lá. Aqui Rua Milão e nós vamos entrar aqui à esquerda. Então vamos lá. Aqui Rua Sedan. Acabei de ver ali na placa e o GPS acusou também. Ali ao fundo, aquela construção azul grande ali, é a nova unidade do supermercado Nagumo aqui da Vila Camilópolis. É, ficou enorme ali. Então vamos lá. Continuar aqui. Ali era um trechinho da Rua Clara. Aqui Rua Jacupiranga. Então vamos lá. Subindo aqui a Rua Jacupiranga, que também é a região aqui conhecida como a antiga Vila Sá, né? Essas ruasinhas aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, aqui mesmo, ó. Ah, tanto é que, olha só aqui, nós vamos entrar na Rua Cozenza. Olha ali, União Vila Sá Futebol Clube, aqui à direita. É, é isso aí. 20 de 10 de 1958 foi fundado aí. Então a Rua Cozenza aqui. Temos aqui à direita, Cresce Betilopo. Aí. Mas vamos tomar cuidado para entrar aqui, né? Então vamos aqui para a direita, que é... Nós vamos entrar na Rua Taubaté. Aqui é divisa Vila Camilópolis, Vila Metalúrgica. Aqui para a esquerda, Vila Metalúrgica. Para a direita, Vila Camilópolis. E vamos entrar aqui, ó. Vamos lá. Então vamos adentrar aqui, ó. A Vila Camilópolis na região aí, né? Da Vila Sá. Rua Taubaté aqui. E nós vamos entrar em algumas ruas sem saída, porque aqui tem várias ruas sem saída. Ó, Rua Muzambinho. Então vamos entrar na Rua Muzambinho. A gente vai lá, vai até ali, dá uma voltinha. Vamos explorar aí as ruas sem saída desse trecho. É isso aí, pessoal. Então contemplamos aí mais uma rua. Então estamos retornando aqui à Rua Muzambinho. E vamos pegar mais umas ruazinhas aqui. Tem bastante ruazinha aqui nesta região. Olha lá. Vila Sá. Vila Sá, o clube da Vila Sá ali, ó. Aqui nós demos de frente, hein. Então é isso. Vamos continuando aqui. Sociedade Amigos da Vila Sá aqui à direita, tá vendo? É. Isso aí. Vamos entrar aqui, ó. Tem mais uma... Acho que aqui é uma outra rua sem saída também, se eu não me engano. Ah, é. Mas nós vamos entrar. Opa, tem umas famílias aqui. Vamos com cuidado. Rua Jacupiranga, que a gente pegou um trecho lá pra baixo. A gente tá pegando o trecho sem saída dela aqui. Então vamos lá. Lá tá lá embaixo, vamos ver o que dá ali. Negócio é esse. A gente explora e vai descobrindo aí, que também faz muito tempo que eu não ando aqui. Então a gente descobre todo mundo junto, ó. Tem um condomínio aí. É só obrigatório a utilização do crachá. Mas nós vamos retornar. Ainda tem mais umas ruas pra nós explorarmos aqui. Então vamos lá. Entramos na rua Taubaté novamente. Aí tem aqui, nós vamos pegar um trecho aqui. Deixa eu ver como podemos fazer. Ah, tá. Já sei. A gente vai andando e vai relembrando, né. Então aqui seguimos pela rua Taubaté. Nós vamos pegar umas ruas locais aqui, ó. À direita. Então, rua Ponta Porã. Então vamos seguindo aqui pela rua Ponta Porã. Bem em residência, extremamente residencial. Não sei se podem notar aí no visual, né. Ó, tá até um terrenão aí. Ainda tem áreas verdes aqui em Santo André. É uma realidade, mas ainda existem, né. Aí aqui não deu o nome da rua. Acho que aqui é a Rua Clara, se eu não me engano. Porque eu me lembro, é, mas o GPS... É, deu agora. Rua Clara aqui no GPS. E nós vamos pegar esta rua aqui também. Outra rua local. Então, vamos ver aqui. Rua Pauliceia. Aqui as ruas também estão bem esburacadinhas. A gente sacode que é uma beleza. A câmera vai compensando aí, né. Tem estabilizador. Mas a qualidade do asfalto é uma ondulação constante. É o que tem pra hoje. Então, vamos lá. Rua Pauliceia. Nós vamos pegar aqui, ó. Essa rua. Só alguns locais. Estamos circulando tudo aqui. Deixa eu ver aqui. Rua Eleutério. Lá ao fundo, no horizonte. Não sei se vocês estão vendo uns prédios ali. Ali é... É, eu vou sem saída e tá com... Acho que tá bem carregado aí. Ali ao fundo já é a cidade de São Paulo. A capital paulista. Deixa eu ver aqui. Não, vamos prosseguir. Eu achei que não tinha saída, mas não tem saída. É lá pra frente. Tem uma outra rua aqui que eu havia me esquecido. E ali que é a Eleutério fica sem saída. Tem um condomínio, ó. Residencial Camilo. Então, vamos entrar aqui. A exploração local mesmo, né? Estamos bem no núcleo da Vila Camilópolis, Vila Sá, né? Rua Itabirito. Nós estamos fazendo um prédio de dois andares aqui. Acho que isso não é isso. Tem outra aqui à esquerda. Dois andares. Mas predomina aí de residências e forte arborização, né? Ainda com a luz do sol brilhando, fica mais bonito ainda. Então, Rua Itabirito. Lá temos mais uma transversal aqui pra gente contemplar, viu? Bastante coisa aqui, né? Então, vamos lá. Aqui um trechinho da Rua Rio Claro. E vamos entrar aqui à direita, lá. Rua Vila Camilópolis. Tá apagada a placa, mas tá escrito Vila Camilópolis. Deixa eu ver se é o GPS da Rua Guarulhos. Tá apagadíssima a placa. Só tava escrito assim, Vila Camilópolis. É o que tava pra ler ali. Aqui a rua, não sei se vocês conseguem pegar no visual, ela tá extremamente remendada. Acho que eles vão estourando, vai abrindo buraco, eles remendam, não nivelam. E ela fica extremamente ondulada. E o asfalto fica mais fraquinho. E aí uma chuva, se passar aí, né? Veículos mais pesados, vai abrindo buraco. Sem jeito. Mas, é o que temos aí. Tô aqui, Rua Eleutério. Deixa eu ver aqui, tem que tomar cuidado. Ah, sim. Agora nós vamos pegar aqui, vamos aproveitar e vamos contemplar aqui a Rua Taubaté por inteiro. Vamos até lá do outro lado. Deixa eu ultrapassar o veículo aqui, porque ele não se decide. Não sabe se vai parar ou não, né? A gente tem que avançar. Vamos lá, então. Rua Taubaté. Faixa elevada. Interessante, tem uma faixa elevada com uma lombada na sequência. Bom, enfim, achei estranho. E vamos seguindo aqui pela Rua Taubaté. E aqui já podemos notar já uma presença aí, um pouco mais de comércio, né? Não só residências. Um ciclista. Aí a gente tem que invadir a pista contrária, não tem jeito, né? A plaquinha aqui à direita, ó. Vila Camilópolis, é, tá certo. Aí tá de acordo com o novo ordenamento aí da Prefeitura de Santo André. Um bom comercinho aqui. Gostei, viu, dessa região do Camilópolis aqui, do comércio que tem aqui, né? Legal, ó, outro comércio aqui. As pessoas conseguem aí resolver o dia-a-dia básico aí sem precisar se afastar muito de suas residências, né? E estamos seguindo pela Rua Taubaté. Ela é bem longa. Vamos lá. Vamos explorando. Uma decoração de Natal já, né? Daqui a pouco aí. Tá chegando a época de Natal. Olha só o declive aqui, dá uma olhada. A plaquinha ali, bem acentuada. Vamos lá? Teste os freios antes de vir aqui, hein? Se falhar o freio, a gente entra em apuros, hein? Ah, não. Então, vamos lá. Olha, Rua Taubaté ainda. Só aí. Pode ter uma valetinha um pouco mais profunda. Quem vem com o carro muito baixo, aí merece atenção pra não raspar muito forte, né? E ali em cima, ali no subidão ali, ainda é um trecho do Agua Taubaté. Mas por força aí da sinalização de trânsito, a gente vai ter que entrar aqui à direita. Olha o buracão. Tem um buracão aqui à direita. Se a gente não estiver atento, meu Deus, hein? Rua Maria Quitéria. É uma praça bonita aqui à direita. Nós podemos detectar no visual. E nós vamos pegar agora aqui à direita, mais uma rua em paralelo à Rua Taubaté. E quando a gente terminar essa rua, aí encerraremos este vídeo aqui da Vila Camelópolis com chave de ouro. Olha o cachorrinho. Rua Clara, é isso aí. Então agora o que a gente vai fazer? Nós vamos percorrer em paralelo à Taubaté a Rua Clara, que tem aí o mesmo predomínio de residências, com pontos aqui ali de comércio. E quando nós chegarmos lá no final da Rua Clara, aí sim a gente vai poder aí dizer que contemplou toda essa regiãozinha, a micro região da Vila Camelópolis, que é um bairro muito grande aqui de Santo André. Merecedor aí de várias partes. É, eu arrisco a dizer que o bairro aqui deve ser maior que algumas cidades de interior. É um bairro muito grande. E vamos prosseguindo aqui pela Rua Clara. Então vamos lá. Uma rua bem tranquila, com bastante arborização, predomínio aí de residências. A gente dá aquela reduzidinha básica, né, nos cruzamentos aí, porque vai que alguém cruza em velocidade, não queremos ser pegos aí de surpresa, né. Olha o Nagumo aqui que eu havia dito. Deixa eu ver se... Eu vou virar o carro pra vocês verem, ó. A entrada dele aqui. Ficou enorme aqui. Vamos prosseguindo então. Uma grande unidade do Nagumo aqui na Vila Camelópolis. Deve estar servindo bem aqui o pessoal da região. Um grande hipermercado aí, né. Então vamos lá. Deixa eu ver aqui. Continuamos na Rua Clara. Olha o mais arborização. Aqui tem um trecho um pouquinho menos esburacado, né. Porque o bairro inteiro, infelizmente, aí está com o asfalto comprometido. Estamos descendo a Rua Clara. Com toda a sua característica aí residencial, tranquila. E é isso aí pessoal, lá. Percorremos toda a Rua Clara. Opa, olha, tem um strume aqui. Quer dizer, tem uns cavalinhos circulando. Temos ainda um pouquinho de áreas de interior, né. Olha, tem uma arborização legal aqui à direita. Que bonito, hein. E é isso aí pessoal. Então percorremos toda a Rua Clara. E sendo assim, nós podemos encerrar esta parte aqui da Vila Camelópolis com chave de ouro. Está chegando agora o nosso canal? Aperte o botãozinho de se inscrever que está embaixo. Deixe seu like e compartilhe com os amigos e familiares. E diretamente aqui da Rua Clara, na Vila Camelópolis, em Santo André, São Paulo, eu vou indo nessa. Um forte abraço a todos. E fui!